Por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo, está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria BR-101 Sentido Porto Alegre, Rio Grande do Sul Retro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Estado do Paraná E aí 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 Esse é a rádio que só toca sucesso o tempo todo com você Tem ouvinte pra falar com a gente Alô, Johnny fala Sim Diz Diz aí Diz aí Diz aí Alô, Johnny Moraes Essa tá na boca da galera É delicada, dona galera Apaixonada no Brasil É a boca de dois, ei Muzinha pra ti Tô com a alma da mão Diz aí Tô no celular Tô no celular Falando de um bar Tô no celular 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 Tchau, tchau.